Oi pessoal, tudo beleza? Aqui eu sou o Pedro Diago, estamos aqui para mais um gameplay de o que galera? De GTA V galera, é isso aí, todo blindão, que lindão Mas antes de começar o vídeo galera, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, já te vem as notificações Quando eu falo no vídeo, você der naquela comentária, naquela campanagem, porque isso ajuda pra dedéu, beleza galera? Estamos aqui ó, com o Michael, segunda-feira, 12h10, 0 reais né? Tá duro, tá falido, tá pobre, eu pausei o jogo porque nós recebemos uma ligação E eu vou agora despausar, nós veremos essa ligação Então acompanhem galera, e se vocês estão gostando dessa série realmente, compartilhem com todos os seus amigos, parentes, papagaios e cachorros Para chegarmos a 200 mil inscritos esse ano, beleza galera? Bora lá Então, o Trevor já tá aí Já foi, vai até o armazém galera, já começamos aqui a missão, entendeu? Enfim galera, vamos lá, esse aqui é o carro novo do Michael Né? Então vamos Oxi, é pra mudar pro Trevor? What? Mano, tem que desativar essas notificações Eita moleque, o Trevor tá logo dando um cagão, mano Oh, não? Meu Deus Eu sei você, mas você? Você eu não sei. Até eu ver a razão, por outro lado, por que nós só mantemos isso assim? Steve, que prazer, mano. Quem é esse, gente? Quem é esse, gente? Ah, entendi. Nossa, esse cara é ruim de piada. E falo que é ruim de piada totalmente. Né? Quem é esse aí? Não, não. Não, não. 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 Agora, nosso amigo aqui, ele diz que ele não conhece nada. Eu não conheço nada. Eu não conheço, eu já disse nada. Nada, eu não conheço nada. Não conheço nada. Não conheço nada. Por favor. Por favor. Você conhece os Azerbaijais? Ah? Azerbaijais? Eu faço audiovisual, hi-fi audiovisual. É top man, good price. VIP. Não? Você é um f***ing espi. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Putz. Sim. Vamos torturar ele, não é? Não, 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 não. Tudo bem, vamos lá. Vai até a casa. A casa dos bakers, né? Do demônio. Deixa eu arrumar aqui meu fone. Beleza, vambora. Vambora, galera. Significa que o Trevor vai ter que fazer ele falar e dar as informações para o Michael. Então vai ser bem louco, galera. Bem louco. Vai ser da hora. Nossa, mas é longinho esse lugar, hein? Dois quilômetros, tá? Pego. Que leque. Aqui nós é motorista nato, meu irmão. É, quer dizer, mais ou menos, né? Não vou negar que nós é fazer umas burradas, mas assim, de leve. Aí, ó. Tô também de leve, velho. Eu não quero chegar rápido lá, que é muito bom esse lugar, afimaria. Ah, tio, olha isso, velho. Você não tem dinheiro, velho. Nossa, agora desviou aí bonito. Tô tentando ali ler o diálogo também, né, mano? Ó, já não temos um farol funcionando, mano. A gente vai levar multa. Com licença. Não, não, não. Não é aqui, gente. Tá, beleza. Não me confundi aqui. O legal é que o rapaz é totalmente limpo depois, né? Perfeito. Fia, corre. É, melhor mesmo. Ó, a água ali, pra quem quiser tomar banho. Bom, a sorte é que este carro aqui já era. Então o Michael vai ter a gente que eu precisar de um novo. Olha que legal. Tem um lado bom nas coisas. Tudo bem que o Michael está totalmente sem grana, né? Mas, ok. Vamos embora. Ó lá, estamos bem perto, galera. Falta bem pouco. Isso, eu não vou negar. Vai chegar. Vai chegar. Ali de busco, eu tenho com o amorão. Nossa senhora. Ô, 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 ô. Uuuh, garoto. Ui, mano. Baita de motorista. Ó, bem aqui. É aqui. É aqui. Para encontrar o alvo, tortura o senhor K. Ah, mas com prazer, galera. Agora vocês vão ver o lado mal de J.P. Dragon. No jogo, né? Eu acho que eu não consegui torturar alguém na vida real pra não seguir qualquer informação. O que você quer? Só me diga o que você quer. Ah, mano. Ah, por favor. Olha pra mim, por favor. Ah, tá. Beleza. Bom, vamos começar, galera. De leve, mano. Eu não sei o que isso é. Com um pezinho de cabra, né? Um pezinho de cabra, velho. Isso não é um pé de cabra, né? Na verdade. Eu não sei o nome desta ferramenta. Desculpa, galera. É, a chave é inglesa. Olha lá, a chave é inglesa. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Vamos embora. Falou é nóis, leque. Nossa, é longeão de novo, velho Meu Deus do céu, mano Olha lá, mano Peraí, peraí, observação Olha o carro Olha o carro, mano Ah, eu quero um carro assim, mano Ah, eu quero, velho Uh, será que eu consigo trocar de carro Durante a edição? Claro que consigo, né, mano Ó, 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 ó Da hora, mano Nunca tentei isso, galera Então eu fui tentar dessa vez, né Só pra saber Ó E é um baita carro da hora, mano Da moral Ó, louco, velho Esse cara era pra dedão, mano Meu Deus Nossa Senhora Chegou Ó Tá tomando assim Um quilometriozinho Legal Estacionar Fenomenal Aqui, ó Um quilometriozinho Meio Tá de boa Eu tô tendo um quilometrio favorável Isso, ó lá, mano Ó a minha manobra, velho Aquilo não foi uma batida E sim É uma manobra, tá Só pra deixar bem claro Ó, opa Esse é o amanhecer ou anoitecer, mano Não consegui entender Mas tudo bem Opa, amigo Tamo junto e é nóis, hein Uh, eu não quero bater nisso Ah, tá Isso foi de boa Cadê-se essa? Tá Opa O que aconteceu? O que aconteceu? Beleza, galera Voltamos aqui, né Onde nós estávamos O jogo simplesmente reiniciou Por motivo nenhum Me explique aí nos comentários O porquê Se alguém souber Mas eu acho que foi Porque nós mudamos de carro Né Tive que fazer a missão de novo Mas fiz igualzinho Nada diferente Escolhi o A chave inglesa lá Pra torturar Foi de boa Foi de boa Então vamos lá Chegar no local Dessa vez sim Trocar de carro, né Porque talvez tenha sido isso Que tenha causado bug Porque, mano Nunca vi isso acontecer Com ninguém E isso aconteceu comigo Pela primeira vez E Coincidentemente Ou por causa disso Na vez que eu Mudei de carro Né Então provavelmente Foi por causa disso Não, nós chegamos Dessa vez Sem morrer, né Ah, dessa vez foi, né Uh Uh No, please Filhão, isso não vai funcionar Sinto muito Vamos fazer algo Com alicate O que será que ele dá uma ação Dá até medo O que ele vai fazer Eu chuto ou arrancar os dentes Ou algo pejorativo Né Ah, pegar um dente Graças a Deus Eu quero pegar o dente Vai, arranca Arranca, leque O que é que ele vai fazer Tá, meio idade. Tio, quem é, véi? Ó, pode ser esse... Pode ser um desses... Mano, pode ser um monte de gente, véi. Não dá pra saber quem é. Ui. Mostra a nossa participante que ele ganhou hoje. Tá, vamos agora, galera, com a gasosa. É uma batalha mental, meu irmão. Você tem que se convencer que você não vai derrubar. Eu vou derrubar, eu vou... Eu tenho sangue na minha cabeça. R2, para derrubar a cadeira. Putz! Ah, não. Nossa, que tortura, velho. Eu digo isso porque eu também tenho problemas respiratórios. Às vezes não é pra respirar pelo nariz, que é entupido, ó. Né? Mais, ai. Ai! Chega, 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 chega. Então vai mais. Tio, o maluco vai morrer, véi. É legal, mas ele ainda pode derrubar. Let up. Ele pode derrubar. Vamos derrubar ele? Vamos pegar ele? Let me up. Let me up. Let me up. The government knows what's best for you. Then the government should kill me. Então, o que você tem, Force? We need Trev to shake up your memory again? You can see it in one place machine and be broken into one place machine. Ok, sujeito barbudo. Tem esse Que mais? Esse aqui tem barba pra caramba Esse daqui tem E esse aqui também Vamos Ai mano, que da hora essa missão A gente torturando e falando Da hora É, a gente vai jogar agora com esses aqui Choque Uh, mano É de dois Ui 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 E dois, ué Putz Nossa, isso aí foi pesado Nossa, mano Eu tô temendo aqui, véi Duh Tá, ele fuma Achei, mano Eu acho que é esse, hein Só acho Bora matar então, mano Não era ele Nossa, não era ele, galera Ah É esse Olha lá Beleza Morreu Morreu Ah, ele Ah, ele Ah Ah Oh Ah, eu olho o corpo do cara Pra quê? Vamos até o aeroporto Mano, essa missão foi cabreira, véi Foi muito da hora Hurt Hurt Nossa Nossa, coitado Desculpa aí, mano, é nóis Eu vou te dizer tudo Eu vou te dizer tudo Exatamente Torture ou a torturadora Ou a cara que te manda a tortura Você tortura por bom tempo Nós devemos admitir isso É útil para conseguir informação Eu estou sentindo Eu estou sentindo Às vezes é tortura por a tortura Mas apenas se eles estão preparados para pagar Eu estou muito mal Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu pensava que realmente nos abençoamos Mas agora eu estou tendo minhas dúvidas Ok Coitado, mano, o cara perdeu a família, véi Isso é doido Isso é doido Ele vai voar para um país e ao visto nunca mais voltar Vai ali Não precisamos mais de luz, gente Agora nós temos visão noturna Então 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 nosso agente Trevor Phillips Está responsável por retirar as portas da cidade Olha lá, chega Ai ai, coitado do cara Ele vai embora para nunca mais voltar Valeu Nossa Nossa Mano, eu fiquei com um certo dó, velho Será que ele ainda está lá? Você ainda está aqui? Quero ver, né, mano? Vai que ele está Não, ele foi seguir a vida dele Pois é, galera Então nós vamos terminando por aqui, né Esse vídeo foi muito louco E... galera Espero que tenham gostado do vídeo Avalem, curtem, compartilhem Se inscrevam no canal e ativerem as notificações E não esqueçam de dar o seu LALALA LIKE Porque isso é extremamente importante para mim, falou? Então é isso, galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau